Música Facos à vista, comunicação a bordo. Esse foi o tema da campanha da comunicação social, dos cursos de comunicação social da terceira Profitex. Eu estou aqui com a Giovana, ela é estudante de publicidade e propaganda no terceiro semestre e vai nos explicar porque a escolha por esse tema para chamar o pessoal aqui para o estande da comunicação. A gente achou que como a Profitex é um lugar de muitas possibilidades de decisão de curso, a gente deu a expressão popular de mar de possibilidades. Então na questão do conceito a gente veio para a ideia de um barco, que a Facos seria um lugar seguro, que tu está nesse mar de possibilidades e nesse mar tu está num lugar seguro que ele vai te levar para o melhor caminho, para o lugar mais certo para tu ter a tua escolha de profissão, que é um momento da vida da pessoa que é muito incerto, que é a escolha da profissão, do curso. Durante quanto tempo vocês organizaram essa campanha? Foi um pouco mais de um mês de produção e criação e desde quando chegou a ideia para nós, foi mais ou menos um mês, um pouco mais. Obrigado. A Isabela, ela é estudante do segundo semestre, né? Terceiro. Terceiro semestre de Relações Públicas aqui da Facos. E a Isabela, ela é uma das alunas que organizou o estande da comunicação. Isabela, como é que está o movimento aqui? O que os estudantes têm mais perguntado? Está bem movimentado, assim, vem muita gente. A gente abriu às nove horas e encheu, assim, não dava para andar aqui dentro. E o que mais tem dúvida, assim, é sobre os cursos, sobre o mercado de trabalho, sobre como é o curso aqui dentro primeiro, o que eles podem fazer, quais são as cadeiras. E depois é o mercado de trabalho, onde eles vão poder atuar, o que eles vão poder fazer em cada uma das habilitações. Qual é o curso mais procurado? Publicidade e jornalismo são os mais procurados. É o que o pessoal vem toda hora e já chega perguntando sobre eles direto. Como é que surgiu essa questão da organização aqui do estande? Foi dentro de uma cadeira do curso, né? Explica para nós. A gente tem uma cadeira que é gestão de eventos em ERP. E cada grupo da turma tem um evento para organizar. E aí tem dois eventos que já são prontos, que é o Café Intercom e a Profitex. E aí tem outros que cada grupo cria. A gente escolheu pela Profitex. E aí começou a organização de tudo. Tanto a falar com coordenadores de todos os cursos para saber quem seriam os bolsistas, para os móveis, o material exposto, quem ia falar, como é que a gente ia fazer para chamar o pessoal, divulgação, tudo isso. Então veio a partir da cadeira de gestão de eventos. Tá certo, então. Muito obrigado. Valeu. É isso aí, então. Vale a pena conferir o estúdio da Facus aqui, o estande da Facus, que está muito bacana. Obrigado. 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 Obrigado.